Qual foi a primeira vez que você viu o João Gilberto ao vivo? Eu vi no Municipal. Cara, mas eu acho que eu vi mesmo a primeira vez, foi em São Paulo, e eu escutei quando era moleque, tipo, 14 anos, 13 anos. E é um norte na minha vida. Ele tem uma importância na tua vida? Muito, inclusive como ator, como artista. Você vai na ópera, você vai na Maria Callas ou João Gilberto, pode ser assim? Se for, Maria Callas e João Gilberto são dois referentes, dois gênios, né? Dois gigantes. Sim. Eu viajei isso agora aqui, entendeu? Mas você viajou bem, viajou bem, viajou bem. É linda essa música. Saúde. Saúde. Saúde é a música brasileira. Porque a música, como é que você acha que esses caras, assim, sabe? Pra mim, assim, eu fico pensando muito nisso, Antônio. Como é que esses caras definiram, assim, o nosso momento, a nossa música, né? O que você acha que eles definiram a nossa música toda? Essa galera. Eles botaram, eles levaram a música pra fora, eles levaram a música pra fora. A música brasileira virou uma coisa gigante no mundo todo. E hoje em dia, eu acho que, diferente de algumas pessoas que falam, ah, mas a gente não faz mais música bacana. Eu acho, eu acho um pouco o contrário. Eu acho que a música acabou virando o que ela já devia ser, principalmente por conta do samba, mas hoje, o funk e tudo espalha e todo mundo faz música, entendeu? Todo mundo que gosta, que quer fazer, pode fazer um clipe, pode gravar um disco, pode gravar uma música em casa. E aí virou um negócio que eu acho que espalhou e democratizou verdadeiramente, assim. E aí, de repente, tem pessoas que são incríveis, que dão certo, que colam, que há uma identificação. Francisco. A Bossa Nova, o meu filho, o meu filho. É, mas o meu filho, cara, ele... Mas a Bossa Nova, desculpa. Olha aí. Isso é uma música do Holodun, né? É. Que eles regravaram, que é um acontecimento. Para além da quantidade de músicas que eles têm, e o Francisco compõe muitos, Gilson. Eu fiz a gente, a gente estava no Circulador e você, lembra que a gente foi no Junto? Ah, que você foi ver o show deles. Tipo, volta da pandemia. Aí eu fiquei olhando pra você do lado, assim, vendo você, cara. Fiquei pensando, como é que eu... Como é que você vê o Fran, artista, e o Fran, Francisco, né, filho, assim? Como é que essa... Porque o Fran virou, né? Você, cara, você é pai, tu sabe que tem a hora que o filho sai de casa, vai embora, né? É, vai embora, né? E aí é isso, cara. Ele foi embora, a gente torce pra que a pessoa trabalhe, tenha uma profissão. Eu torço pra caramba. Mas você esperava que ele fosse virar essa música dele? Cara, eu saquei que ele era um batalhador. Eu saquei que ele era um trabalhador. E eu não esperava. E, de repente, ele faz um sucesso. Aquele dia no Circulador me lembrou uma vez que eu ouvia os Los Hermanos. Todo mundo cantava todas as músicas. Já músicas que eu nem sabia. Nem eu. Entendeu? Melhor ideia. E ali eles estavam voltando da pandemia, um Circulador lotado, abarrotado. Cara, foi uma maluquice. Não imaginei nunca que isso fosse acontecer, cara. E eu acho que a música com você... Eu acho que, assim, eu tava falando do negócio de você é bossa nova, mas eu acho que você é bossa nova, você é Maria Carlos, você é funk. Você é tudo, né, Otávio? Eu tento, cara. Você é uma massa tropicalista. Você é uma massa tropicalista.